E a ideia é também ampliar com segurança essa vacinação contra a dengue para outras faixas etárias. Por isso, começou em Guaratiba, no Rio de Janeiro, uma fase de teste para a população adulta. Veja na reportagem. O Ministério da Saúde deu um passo que pode ampliar o público-alvo da vacina contra a dengue. Em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a Fiocruz, o Ministério vai desenvolver um estudo no bairro de Guaratiba. 20 mil moradores serão vacinados e será avaliada a efetividade do imunizante no público adulto. Esse estudo representa um avanço muito importante porque nós estamos seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde que recomendou essa vacina para uma faixa etária de 6 a 16 anos, apesar da aprovação da Anvisa ter um público maior de 4 a 59. Esse estudo aqui, dessa faixa etária de 18 a 40, vai nos auxiliar a tomada de decisão para ampliação de faixa etária, inclusive auxiliando também a Organização Mundial de Saúde, porque as evidências científicas que serão geradas aqui no Brasil poderão auxiliar também para tomada de decisão em nível global, no nível internacional. Em Guaratiba, a voluntária Glaucia foi a primeira pessoa a receber a vacina. Para mim foi um alívio, um prazer muito grande, né, em estar imune, né, que essa doença está aí para... até pode matar, né. O Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. E nesta primeira fase, o público-alvo são crianças de 10 e 11 anos. Já foram registrados 532 mil casos em 2024, com 90 mortes. Por isso, o governo ampliou para um bilhão e meio de reais os recursos para ações emergenciais. A gente precisa avaliar, do ponto de vista de saúde pública, qual vai ser o impacto dessa tecnologia. Então, a gente sabe que ela é segura e eficaz para o nível individual, mas agora precisamos olhar como é que vai se comportar essa tecnologia numa estratégia de saúde pública. Então, o Brasil, o mundo está olhando para o que o Brasil está fazendo, e a gente precisa também estudar e entender e produzir conhecimento para o mundo. O estudo vai durar dois anos. Durante este período, os pesquisadores vão colher informações de casos, hospitalizações e mortes para observar a diferença de comportamento do vírus entre vacinados e não vacinados. A gente vai acompanhar essas pessoas e todo o restante da população de Guaratiba para verificar quem teve dengue ou não e se essa vacina foi eficaz na nossa população com os três sorotipos circulantes.